IML, Instituto de Médica Legal. E aqui a nossa equipe se depara com dois casos que chamam a atenção de qualquer ser humano. O primeiro, o homem é dado como morto depois que o corpo aparece em uma praça em frente ao terminal rodoviário Lucídio Portela. Você se recorda, a nossa equipe mostrou ao vivo. E aqui, nesta praça, foi encontrado o corpo de um homem que até o presente momento não foi identificado. A informação de que ele vinha dirigindo um veículo, deixou o veículo parado exatamente nessas mediações e aí o que é que acontece? Ele senta no banco e minutos depois conversa com três pessoas e aparece sem vida. A família, dias depois, aparece aqui no Instituto de Médica Legal e reconhece como sendo o corpo do artesão que estava desaparecido. Como é que era o nome do artesão? Geraldo Humberto de Carvalho. E só agora a família está aqui reconhecendo o corpo? Foi, reconhecemos o corpo na sexta-feira. Fez um mês hoje que ele já está no IML. Um mês hoje está completando. E agora que a família veio... Veio sentir falta e viemos no IML direto e reconhecemos logo o corpo dele. E é exatamente o corpo que nós mostramos na televisão? Exatamente, o corpo que vocês encontraram lá, que foram fazer a reportagem. A família compareceu novamente ao IML e ficou sabendo de que ali não se tratava do corpo do artesão. O artesão está internado em uma clínica de recuperação no estado do Maranhão. Portanto, não é realmente o artesão. O outro fato é que este carro-tumba mostra aí, aqui do IML e também homens da perícia foram chamados a BR-343. Lá, um corpo enrolado num lençol. Só que quando a polícia tirou o lençol, não era um corpo de um ser humano e sim, era um cachorro. Portanto, esses dois fatos, nesta quarta-feira aqui no Instituto de Medicina Legal.